é todo molhado olha só o rapaz não vive mais chuva meu e ainda vem me dar bundada olha onde agora não se decidiu ele está entre a aveia e a folha de repolho eita cavalinho viaja folha de repolho rapaz não me dá susto grandalhão aqui e aqui nós temos para ele uma sal mineral para o nosso cavalinho vamos colocar sal mineral aqui para ele né grandão este cavalinho